Isso aconteceu! O Literatura e se foi um objeto de pesquisa na universidade, gente. Especificamente o meu trabalho aqui enquanto crítica literária. Que sim, já foi muito questionado pelo mundo acadêmico e, sobretudo, pelo jornalismo tradicional. E aí que eu recebi o e-mail de uma estudante de letras dizendo Ô Mel, publiquei um artigo no qual eu analiso o seu trabalho aqui no canal. Enfim, né? Espero que você goste. Ou não. Então, brincadeiras à parte, eu vou até mostrar pra vocês o e-mail que eu recebi de Marisa. E hoje vou reagir com vocês ao e-mail dela e, principalmente, ao artigo dela. Coloquei meu óculos porque, você não sabe, eu sou nada sem meus óculos. Já que eu sou ceguinha. Então preciso dele pra ler. O e-mail dela foi o seguinte pra mim. Oi Mel, bom dia. Só pra te avisar que o Literatura e se foi objeto de pesquisa da minha iniciação científica sobre crítica literária. Nisso, o Lênis já tava assim, ó. Meu Deus do céu, socorro. Você não deve estar entendendo nada, né? Bem, eu sou Marisa e estou terminando minha licenciatura em letras pela Mackenzie. Resolvi realizar uma iniciação científica pra mexer mais com a parte de pesquisa, já que a licenciatura é muito focada na parte de didática e de prática de sala de aula. Eu já consumi o trabalho dos booktubers, seu claro, e queria falar sobre como a literatura, como assunto, como interesse, etc, está se comportando num novo meio, que é o digital. Daí comprei o livro do seu orientador, o Fábio Durão, o que é crítica literária, e resolvi responder ao convite dele, pensar sobre a crítica hoje e defender diferentes formas de se fazer crítica. E cá entre nós, provocar o academicismo barato, que é responsável por bobagens como alta literatura e essas coisas que você sabe. Sei muito bem. Ela menciona aqui o livro do meu orientador da monografia, quando eu fiz e terminei a graduação em estudos literários lá pela Unicamp. E eu resenhei esse livro aqui, tem um vídeo apenas para este livro especificamente, vou deixar no cardzinho pra vocês assistirem se quiserem. Enfim, é um pouco isso. Bem, aqui está o artigo que já foi publicado, eu apresentei na jornada de iniciação científica da própria Mackenzie, e gostaria que você, se quiser, dissesse o que achou, tá bom? Gente, se vocês forem ver aqui, ela me enviou no dia 30 do 11, e eu estou guardando esse e-mail e esse artigo pra ler aqui com vocês e reagir a ele desde então. Eu estou gravando isso no final de janeiro, e eu só consegui agora parar pra lê-lo. Isso porque eu estou terminando a escrita da minha dissertação de mestrado. Pois bem, estou nesse momento, então, desculpe, Maritza, por só agora te responder, é que eu queria mesmo que você visse esse vídeo. Vou também gravar a minha tela pra que vocês acompanhem comigo a leitura, pra gente poder reagir juntos. Eu vou aqui baixar, esse é o link, mas vou deixar na descrição desse vídeo pra vocês conseguirem baixá-lo rapidamente. e abrimos. O título é o seguinte, O Booktuber como crítico literário, um estudo do canal Literaturice. Meu Deus do céu, eu tremo nas bases, assim. A orientadora foi a professora Maria Elisa Rodrigues Moreira, e o nome, então, da autora é a Maritza Sá Freire Costa. Com o apoio do PIBIC, Mac Pesquisa, temos o resumo. Este artigo buscou contribuir pra discussão em torno da crise pela qual acredita-se está passando o campo da crítica literária na atualidade. Tal situação teria como principal razão os espaços de circulação da crítica, os quais estariam fortemente divididos entre a crítica acadêmica, sistemática e complexa, e a jornalística, superficial e volúvel. Tem algumas nuances aí, né? Até porque a gente poderia até mesmo entender melhor o que seria essa crítica jornalística. Vamos lá. Para desenvolver a reflexão sobre o tema, optou-se por introduzir no debate a esfera pública digital, que representa hoje a internet, e mais especificamente as redes sociais, ao se propor a análise de um canal literário na plataforma YouTube. Trata-se do Literaturice, criado em 2010, pela bacharela em estudos literários, pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Tendo por base uma metodologia que consistiu de pesquisas biográficas sobre a crítica literária e seu desenvolvimento histórico no Brasil, de pesquisa descritiva, que envolveu a observação não participante de uma mostra de vídeos e da utilização de métodos comparativos, segundo o qual ocorreu o contejamento entre diferentes formatos de crítica literária tradicional e contemporânea. Foi possível, afinal, comprovar a hipótese de que o booktuber faz crítica literária e que este novo ator no ambiente em consolidação poderia ser a solução para uma conjuntura retratada previamente. Acho, então, que a conclusão vai ser positiva, tá? É aquilo que eu disse, né? Eu acho que ela não me enviaria caso fosse negativa. Mas, como é um texto de pesquisa, tenho certeza que vai ser crítico. Então, vamos às críticas. Ela já começa com uma citação do Terry Eagleton, que é um grande nome da teoria e crítica, no seu livro Teoria da Literatura, uma introdução. É possível discutir Shakespeare de infinitas maneiras, mas nem todas são consideradas crítica literária. Talvez o próprio Shakespeare, seus amigos e atores, não falassem de suas peças tal como hoje consideramos a crítica literária. Talvez algumas das afirmações mais interessantes que se possam fazer sobre o drama shakespeariano também não fossem consideradas crítica literária. Então, o que é a crítica literária? Acha que essa citação é uma provocação quanto a isso. Introdução. Após refletir sobre o questionamento presente, no título de sua obra, o que é crítica literária, Fábio Durão convida seus leitores a criticar as ideias por ele apresentadas. E este artigo, resultante de pesquisa de iniciação científica desenvolvida entre os anos de 2022 e 2023, propõe-se a colaborar com a discussão. Eu gosto muito disso, gente. Um livro que ela leu, vai lá instigá-la, cutucá-la, e ela vai querer responder. Muitas pessoas me perguntam, Mel, como encontrar um tema para pesquisa? Cara, é lendo e pensando em perguntas. E, talvez, mais em respostas. Respostas que você pode dar ou encontrar e aí dar. O autor, resumidamente, aponta que a crítica literária é um campo repleto de contradições e desentendimentos e destaca que ele, na contemporaneidade, está em crise, especialmente em relação aos meios utilizados para a sua circulação. Isso porque, a princípio, fazer crítica estaria dividido entre uma crítica acadêmica sistemática e complexa, e, por isso mesmo, restrita aos seus pares e, consequentemente, de pouca circulação pública. É um ponto bem crítico para mim, viu, gente? Porque, infelizmente, a gente não tem nós de fora. Quer dizer, eu estou dentro. Mas o pessoal de fora da academia, da faculdade, não tem tanto acesso a isso. Eu entendo que, muitas vezes, é porque o próprio texto acadêmico, ele é complexo e mais hermético. Mas, ainda assim, enfim, esse não é o tema para esse vídeo, porque ele é longo. Voltando aqui. E uma crítica literária publicada nos veículos de imprensa, jornais e revistas, a qual, por se direcionar a uma audiência mais ampla, é, entre aspas, aqui ela vai ser tal, durão superficial e volúvel. Recentemente, estive em um bate-papo com o escritor Giovanni Martins, que é um dos principais da atualidade, e ele, justamente, pontuou algo bem parecido com isso, sobre a crítica tradicional nesses veículos de imprensa que são tradicionais. É engraçado porque esses autores, esses jornalistas da imprensa tradicional, não se consideram, obviamente, superficial e volúvel, e vão atacar os booktubers, ou quem está fazendo crítica na internet, como tendo um conteúdo superficial e volúvel. Vejam que, também, está todo mundo se atacando, né? A minha tese, gente, aqui, para resumir, ou já adiantar, é de que existem profissionais ruins em qualquer âmbito. E existem aqueles muito bons fazendo um trabalho sério, profissional, em todos eles também. E aí você pode pensar nisso em todos os âmbitos profissionais possíveis, imagino eu. Voltando. Embora tenha, a princípio exposto, a dificuldade em torno de uma definição, o autor decide caracterizar a crítica como, crítica literária, como um comentário explicativo e interpretativo sobre determinada obra que deve acontecer na esfera pública e que não pode prescindir de julgamento. Outro aspecto abordado por Durão no livro é a relação entre crítica e internet. Ele admite que, abre aspas, a internet apresenta-se com a promessa de superação de tal estado de coisas, mas há razões de sobra para ceticismo. Fecho aspas. Ao final, ele acredita que a rede mundial de computadores tanto atrapalha a própria fruição literária, no sentido de que o meio digital estaria contribuindo para uma cultura excessivamente visual e episódica, quanto mantém aquela divisão inicial entre a crítica acadêmica e a crítica de jornal, feitas agora em ambiente online. Ah, então aqui ela já juntou, ou pelo menos lendo o livro, a sua leitura do livro, indica que ela junta a crítica de jornal como sendo aquela também feita na internet, até porque os jornais estão na internet hoje em dia. Então vem a indagação central dessa pesquisa dela. Ou melhor, serão as resenhas elaboradas e postadas por booktubers ou booktalkers crítica literária? Respondendo à provocação do autor, nossa hipótese era que sim, era, será que continua sendo, que essas produções poderiam ser consideradas crítica literária com a particularidade de que, ao mesmo tempo em que se afastam do rigor e da complexidade da crítica acadêmica, também não podem ser consideradas como artificiais e superficiais, nem se restringem a meras campanhas publicitárias. Isso daqui é muito importante, e eu acho bem interessante que, recentemente, de um ano, um ano e meio para cá, tem se entendido melhor isso. Aliás, o próprio trabalho do booktuber tem sido melhor entendido, compreendido, e, enfim, debatido até, eu acho que por conta desses debates. E, até por isso, esse tipo de produção acadêmica é muito importante. Ah, outro ponto importante que ela coloca aqui é a ideia de crítica. Pode ser tanto ao julgamento e a apreciação de uma obra de arte, não algo negativo, mas também com o sentido negativo de discussão ou polêmica pouco propositivas. E é isso mesmo, a gente tenta entender o que a gente faz, né? Crítica só de tacar o pau naquilo, ou o que a gente realmente faz, pelo menos é o meu foco aqui na literatura, isso que é a do apreciação da obra de arte, não necessariamente para positivo, mas, enfim, já aí analisar seus pontos positivos e negativos, inserindo a minha experiência também, porque, afinal, eu vou julgá-la a partir daquilo que eu acho positivo ou negativo. Ela puxa isso a partir dessa distinção que ela reconhece que tem alguns canais que querem só gerar polêmicas e outros que não, né? Que propõem a criação de uma comunidade movida por interesses semelhantes que é o que ela coloca aqui e já vai me citar. Segundo eu, então, ela me cita... É muito esquisito isso, gente. Ah! Mel Ferraz, ai, vai ser difícil a terceira pessoa, mas, enfim, precisava encontrar leitores com quem conversar sobre o que mais amo, os livros. Na internet, encontrei um grupo de apoio em uma época na qual eu não estava bem de saúde e me sentia bastante sozinha. É, questõezinhas psicológicas, né? É isso, gente. Tá aqui, tá posto, eu sempre comento sobre isso. Eu tô começando a ficar constrangida? Tô! Mas é óbvio que isso aconteceria, né, com esse tema de vídeo. Ela tá citando, então, ó, um conteúdo de 2021. eu vou até a bibliografia dela, que eu já deveria ter feito isso antes, porque eu gosto, assim que eu vou ler um artigo científico, eu gosto de ir nas referências bibliográficas, né, pra saber no que o autor do texto tá se baseando. Então, vamos ver aqui. É um artigo da Folha de São Paulo! Ah! Já tive aula com o Nabil e com o Jobim também, né, porque o Jobim é da UF, minha faculdade hoje, minha casa hoje, é a Universidade Federal Fluminense. Acompanhão! Aí o Durão, ela se baseou em dois livros dele, também o de metodologia de pesquisa em literatura, e Gliton, como ler literatura, que é outro livro dele, é mais recente esse, inclusive. E aqui, meu Deus do céu, mulher, quantos conteúdos do literatura, assim? Ah, sim! É o vídeo que eu fiz, nossa, gente, é de 2021, faz tanto tempo assim, pra falar sobre a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Catarse, que existe até hoje, e que é o que motiva aqui e dá sustentação pra isso continuar, para a literatura, e se, no geral, como um todo, continuar. Legal! E aí que ela vai também até o meu vídeo sobre Matador 5, que é um livro que eu amo, Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, Simone de Beauvoir, a biografia que eu li sobre ela, a insustent... Meu Deus do céu, a insustentável leveza do ser, que não foi o livro que eu gostei, né? Tá até aqui, o título dele é Não Me Conecteia ao Livro. Socorro! Ela vai usar realmente vídeos aí não muito favoráveis, né? Nem de todo favoráveis, digamos. Tô curiosa pra saber o que ela achou desses conteúdos. Ó, pra quem quiser, os contatos dela aqui embaixo, tá? Sobre o conteúdo que ela selecionou, ela diz, nossa escolha foi por selecionar vídeos no formato resenha literária, pois nos parece que é neles que a apreciação estética se realiza de forma mais completa, uma vez que o booktuber analisa, interpreta, reflete e emite seu julgamento sobre uma obra literária mobilizando nossa hipótese de pesquisa. Seriam essas resenhas passíveis de serem entendidas como crítica literária? Isso reflete um pouco que eu venho discutindo recentemente em um vídeo aqui recente mesmo do Literature Sim que eu falo sobre minha vontade de voltar com mais resenhas. Não que eu não tenha feito em 2023, mas eu não fiz na quantidade que eu queria, porque eu acho que é a base mesmo do Literature-se. Após avaliar diversos perfis e diante da necessidade de trabalhar com um corpus reduzido para viabilizar a realização desse estudo, foi selecionado a Literature-se. O canal foi criado em 2010 por Melori Feaz Carreiro, que é bacharela em estudos literários pela Unicamp, mestrando em estudos de literatura pela UF, dentre os cerca de mil vídeos catalogados no perfil desde sua criação, tem bem mais agora, foram selecionados ao final seis para constituir o corpus da pesquisa. Selecionou de produções postadas depois de 2018, porque foi nesse ano que Melori se formou na graduação, assim como foi no triênio formado por 2019, 2021, com 323 vídeos, que as parcerias com editoras, autores e clubes de leitura se consolidaram como aspectos característicos da atividade crítica, possibilitando um tipo de profissionalização peculiar dos meios digitais, o financiamento coletivo, sim. Então ela vai fazer referência aos pubes e também a nossa campanha de financiamento coletivo. As duas coisas são a base, então, do meu salário, que não é bem um salário, mas do quanto eu recebo com literaturas. Ela buscou por resenhas com no mínimo dez minutos que apresentassem aspectos típicos da atividade crítica realizada em rede social, ou seja, serem produtos de engajamento com hype ou hate, seguirem o acordo de público editorial, ah, então são conteúdos, nem tinha reparado nisso, né, que foram público editoriais feitos por mim, efetuaram um marketing pessoal da BookTuber, ser resenha abertamente negativa, ah, por isso então, mas o Matador 5 não é uma resenha negativa, enfim, vamos continuar. Ela fala sobre a fundamentação teórica e a metodologia antes de ir para o segundo tópico, desenvolvimento do argumento. Será empreendida uma análise comparativa entre resenhas de diferentes veículos críticos a respeito da obra Úrsula de Maria Firmina dos Reis. Muito bacana os nomes que ela traz são até que recentes, né, mais contemporâneos aí, para ela ir até o conceito de crítica literária desenvolvê-lo e analisá-lo também. Se vocês tiverem interesse, então é isso, o link está aqui embaixo, está bem legal, leiam. Mas vamos ao que interessa aqui nesse momento, já que nosso vídeo é curto. Tópico 2.2, o Booktuber como crítico literário. Acho importante destacar esse ponto. Embora ainda desvalorizados pelas instituições de ensino, mais e mais profissionais da universidade estão se abrindo para a divulgação de suas pesquisas e dos conhecimentos que adquiriram nos espaços universitários. É o caso do Canal Literatura isso aqui analisado. Embora o canal exista antes mesmo de eu entrar na faculdade. Olha que legal, ela vai citar Cláudia Nina, uma resenhista crítica literária que defende que o crítico tem que mesclar obras clássicas com contemporâneas, assim como autores nacionais e estrangeiros. É algo sempre que me preocupa aqui. Outro aspecto que é fundamental aqui, que eu achei muito interessante, citado por Nina, é o do gosto pessoal do resenhista. Sem ele, aqui abre aspas, a resenha fica objetiva demais, se esvazia quanto à imaginação e à criatividade. Esses são ingredientes que devem ser bem dosados no preparo do texto. Concordo, sim, muito. Há elementos do impressionismo crítico que não podem ser desprezados, como a empatia entre a obra e o crítico, além da intuição, ou seja, a percepção de que um autor é bom ou merece ser esquecido. Caraca, nossa, muito legal pensar nisso. criticamente, conscientemente digo. Sobre o meu trabalho, ela vai dizer, de maneira bastante objetiva, a booktuber Mel Ferraz faz uma descrição do enredo, comenta as divisões da narrativa e da caracterização dos personagens e destaca informações externas que fizeram parte do processo criativo da escrita. O que se destaca nesse vídeo em relação à construção do texto e de sua linguagem é que o produto final foi claro e bem articulado, enriquecido com pesquisas sobre autor e obras, tudo sem qualquer excesso de adjetivos, que seria, por exemplo, uma característica do entusiasmo provocado pelo fenômeno descrito. E aqui ela está fazendo referência ao meu vídeo sobre os livros da Aline Bay. Ela vai mencionar o hate, que é algo assim tão odiado, olha só que engraçado, o hate é odiado por nós criadores de conteúdo, óbvio, e que tem a ver, por exemplo, com conteúdos de temas mais sensíveis, como os direitos da comunidade LGBTQAP+. Por isso, quando Mel Ferraz posta o vídeo Simone Beauvoir Uma Vida, lia a biografia dessa filósofa polêmica, que foi um dos vídeos aqui, e até hoje recebe comentários raivosos e tensos. Ela diz, sempre que eu falo sobre feminismo aqui no literatura, se chove de comentários maldosos, tentando contestar o que eu falo com base em machismos e preconceitos. Realmente, até hoje eu penso assim. Maritza continua aqui dizendo que de fato, mesmo tendo a resenha crítica sido elaborada sem enaltecimentos, o vídeo recebeu comentários negativos que não eram simples discordâncias em relação a pontos da obra analisada, mas sim comentários de ódio voltados à personagem, aqui no caso, a Simone Beauvoir, e a mim, a Booktuber. Ela vai citar comentários, gente, aqui, realmente raivosos. Caraca, ela trouxe pra cá. Uau. Assim, nota-se a linguagem insultuosa em que argumentos falhos são proferidos. Isso daqui descreve o hate. Você pode criticar, assim, mas me dê argumentos bons, sabe? Vamos conversar, dialogar. Esses argumentos falhos, vazios, pra mim, eu só excluo. Sério, eu faço... Tem um botão, gente, maravilhoso aqui no YouTube, que é o botão do ocultar perfil, algo do tipo, que vai silenciar aquela pessoa. Ela nem sabe que foi silenciada, mas eu, nem vocês inscritos, vamos ver esses comentários da pessoa. É maravilhoso. É libertador, aliás. Aqui ela chega no Publi Editorial, que é uma parceria direta com escritores e editoras. O vídeo sobre o livro Matadoros 5, do Kurt Vonnegut, um dos meus livros preferidos, inclusive, essa minha tatuagem é um personagem do livro. É uma Publi. Sim, foi. Eu conheci o livro através desse trabalho. Claudia Nina entende esta aproximação típica do mercado editorial como algo comum. Ao comentar a relação entre editor e jornal, ela diz, muitos assessores ligam insistentemente para as redações na tentativa de vender o seu peixe. Fazem certo. Como são centenas de livros e a equipe é quase sempre pequena, vocês imaginam, então, uma eu-keep aqui, né? Que sou só eu. Pérolas costumam passar despercebidas. Mel Ferraz fez diversas parcerias ao longo da história do literaturo e se percebe-se que mesmo sob o viés compulsoriamente positivo da propaganda, houve um espaço para a demonstração da individualidade do crítico booktuber. Por isso, apesar das recomendações de Claudia Nina para que a resenha seja o mais objetiva possível com controle no uso dos adjetivos e para que se evite o tom subjetivo, Mel Ferraz conseguiu transformar estes elementos, a princípio, desfavoráveis, em argumentos consistentes para a sua resenha. Nesse sentido, ela consegue demonstrar sua apreciação pela obra formulando alegações que se sustentam nas citações de trechos que as corroboram. Gente, eu sempre tento ir ao texto porque é ele que vai me dar base para uma argumentação porque daí eu não fujo do texto, então eu não faço coisas assim mirabolantes, sabe? Não penso coisas mirabolantes. Então, ela parte para o crítico ressaltando pontos fracos na estrutura literária e já vai para a minha resenha de A Insustentável Levez do Ser. Eu li esse livro por conta de todo um hype cult em cima dele e eu gostei meio dele porque ele tem essa mescla de enredo, de ações, personagens e tudo mais e o que está acontecendo na vida deles com algumas de suas reflexões filosóficas e ele fica muito nessas reflexões filosóficas. Mesmo que aspectos interessantes tenham sido apresentados como a associação de alguns de seus elementos com temas filosóficos acabei de falar para vocês, o progresso de alguns personagens e a escrita ainda que envolvente de partes da história resultou numa narrativa fragmentada e ela usou entre aspas porque eu falo dessa narrativa fragmentada entre enredo e reflexão a qual foi reiteradamente retratada como problemática e controversa o que ao final acabou desagradando. Bom, agora ela vai comparar duas resenhas a que eu fiz sobre o livro Úrsula e a de diferentes veículos críticos também que eles fizeram sobre esse livro. Ela vai usar a resenha da Folha de São Paulo da revista 451 e do jornal Rascunho ou seja três dos principais veículos tradicionais aqui de imprensa de crítica literária. Percebe-se que para ambos os críticos Luiz Fischer ele que é o resenhista da Folha de São Paulo e Mel Ferraz concentram-se no elemento enredo que compõe a macroanálise da crítica literária. Por isso tanto Fischer quanto Ferraz apontam gente, eu acho muito chique esse negócio Ferraz Ela também cita a revista 451 e a resenha que a Yasmin Santos fez do livro Úrsula comparando com o meu conteúdo dizendo que tanto eu quanto ela apresentamos parte da biografia da escritora o contexto histórico de publicação da obra e o fato de que Maria Firmina dos Reis tenha dado voz aos personagens pretos sempre secundários no contexto da escrita da época. E por fim ela vai citar a crítica do jornal Rascunho feita pelo professor Henrique Marx Samin também comparando numa análise que aproxima nossos todos textos dizendo que em comum com a minha crítica a categorização em relação à estética romântica o contexto em que se insere uma obra literária é um dos elementos extrínsecos que devem ser considerados na análise com o intuito de complementar a análise comparativa proposta nesse tópico cumpre destacar que Mel Ferraz ainda examinou de forma meticulosa outro aspecto de Úrsula e aqui ela se desprende dos outros textos dos outros jornais a linguagem tão utilizada no texto como salienta o Iglinton o que todas as estratégias críticas têm em comum é uma acentuada sensibilidade à linguagem mesmo os pontos de exclamação podem merecer algumas frases de comentário crítico eu adoro gente comentar os pontos de exclamação ah e ela cita uma parte do meu vídeo em que eu falo vou abrir aspas aqui como ela fez também o excesso de exclamações de interrogações de pontuação no geral que transmitem justamente uma dramaticidade muito grande é pra mim um pouco assim em demasia também mencionando um ponto do vídeo ela destaca quando eu falo sobre recomendar a obra Úrsula de Maria Firmina mesmo não tendo gostado dela totalmente e aí ela destaca uma fala minha que é a seguinte é claro que eu sou crítica não é porque você encontrou algumas coisas que te desagradam numa história que vai transformar esse livro justamente em algo ruim para sua experiência de leitor e ela vai citar uma resenhista da Folha a Juliana de Albuquerque quando ela diz então não é simplesmente a tarefa do crítico não é simplesmente a de emitir uma opinião mas a de nos ensinar a ler melhor e mais diligentemente prestando atenção aos detalhes que causam desconforto em um texto nos habilitando a emitir uma opinião própria sobre os livros concordo com ela embora eu também não ache de todo adequado falarmos em ler melhor a Maritza nesse ponto do seu texto seu artigo termina com isso com essa citação enfim aprovando né pelo que eu entendi aqui os pontos que eu abordei ou como eu conduzi essa resenha e que é interessante eu fui cada vez mais percebendo e eu gosto de comentar esses pontos e que eles são importantes para uma resenha crítica e eu fui percebendo conforme eu fui me informando também e principalmente eu até diria conforme eu fui criando conteúdo para vocês aqui durante 14 anos afinal sentindo qual que é a resposta de vocês o que vocês gostam de receber o que vocês gostam de pensar e discutir sobre vamos às considerações finais então para terminarmos esse vídeo esse novo protagonista atuando nesse cenário que a internet simboliza a reiterada esfera pública digital acrescenta novos aspectos ao fazer crítico a proximidade e o financiamento quando o leitor ou assinante não gosta ou não concorda com alguma resenha e é interessante aqui porque o jornal também possui assinatura ele escreve para o jornal a dita insatisfação passa por uma triagem e pode ou não chegar até o resenhista no caso da crítica acadêmica o caminho até o autor do texto pode ser ainda mais complicado pois poderá demandar o desenvolvimento de pesquisa para que se estabeleça a crítica da crítica real o artigo assim por exemplo o da Maritza mesmo está cristalizado e como que você vai chegar até ela ela coloca o e-mail lá no final mas nem todo autor coloca o seu e-mail em suas produções acadêmicas aí para rebater ou até mesmo para dialogar você vai precisar produzir a sua própria reflexão acadêmica por meio de artigos dissertações teses porque não na internet há uma relação direta de comunicação e assim um acesso muito maior ao crítico esse movimento de aproximação é contraditório uma vez que a rede social demanda determinados comportamentos para que toda sua estrutura se mantenha ativa e funcionando contraditória e muito delicada viu porque né nós estamos aqui lendo tudo que vocês escrevem como Mel Ferraz outros produtores de conteúdo no meio digital mantém a função crítica que desempenham a partir dos rendimentos fornecidos direta e indiretamente pela rede social essa reflexão sugere que a lógica de mercado que atua nesse cenário se constitui um fator relevante e essencial nos futuros estudos sobre a crítica literária digital assim como acontece tanto na academia quanto nos jornais ou periódicos enfim ah muito importante porque é algo que eu penso sempre pensei mesmo nesse debate que tenta menosprezar minimizar nós produtores de conteúdo literário booktubers críticos literários na internet ela diz que a intenção deste artigo não foi eliminar atores mas sim mostrar que cada um tem seu espaço e seu propósito além de reforçar que todos tem qualidade crítica eu acrescentaria que todos tem possibilidade de qualidade crítica porque como eu disse no início do vídeo em toda área em toda profissão você tem os bons e os maus profissionais fica estabelecido assim um novo convite para a elaboração de produtivas discussões eu adorei que a Maritza ela acabou por terminar com o mesmo incentivo que ela teve ao ler o livro que foi ser instigada a responder uma questão e uma questão muito atual vejam só assim como ela foi instigada a responder uma questão ela também instiga outros que tiverem essa curiosidade ou essa energia essa vontade a também responderem então aproveito esse momento do vídeo para agradecer a Maritza que de uma forma profissional de uma forma séria por que eu estou falando isso porque dá para ver vários elementos de um artigo de uma produção acadêmica com a qual ou com as quais com os quais eu estou acostumada então eu reconheço a metodologia o tipo de abordagem a conclusão a proposição enfim a partir de uma produção séria então contribuiu para essa questão que eu acho que deve vir como questão deve vir como um debate sim porque é a partir de debate que a gente começa a esclarecer que a gente começa a pensar e aí entender novas produções por isso que eu acho que esse vídeo sim é uma vergonha para mim que aí falou em terceira pessoa sobre si própria enfim não é bem uma vergonha eu estou aqui brincando com isso por quê porque eu gosto de cutucar eu gosto de provocar esses espaços de reflexão então literatura está aqui para a diversão literatura está aqui para a gente espairecer para a gente fugir usar a literatura como válvula de escape mas sempre também de uma forma crítica então quero que vocês pensem criticamente isso como o próprio artigo já estabeleceu não necessariamente a crítica vem com sentido negativo de tacapau de desmerecer não tem isso também mas a gente pode focar em uma visão mais analítica uma visão que está ali se propondo um pensamento sério daquilo que está diante de si e o que está diante de si meus amigos e vocês que estão me assistindo e costumam me assistir eu imagino que concordam com isso somos nós dos canais literários no instagram produzindo aí um conteúdo que talvez e eu gosto de pensar que muitos fazem isso buscam refletir buscam pensar o mundo a partir da literatura me conta aqui nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso o que vocês acham sobre esse embate entre crítica literária tradicional e a mais contemporânea que está muito pautada baseada vinculada à internet e vamos dialogando vamos conversando debatendo enfim estamos aqui para isso também sim vou agradecer aos apoiadores do literatura e se lá pelo catarse que apoia a nossa campanha de financiamento coletivo como eu disse para vocês e como a Maritza também já apontou é algo muito importante para a continuidade de um projeto independente como literatura como eu já apontuei também nesse vídeo eu sou uma eu keep eu faço tudo aqui sozinha então é muito importante para a gente conheça a nossa campanha aqui no link que está no box de descrição são diversos conteúdos exclusivos que eu crio para os apoiadores somente para eles a Maritza pontuou todos eles aqui eu não quis passar por isso porque não é o caso aqui não vem para discussão mas necessariamente porque para ela sim mas para nosso conteúdo mais breve achei que não mas se você quiser conhecer e eu espero que queira o link está aqui no box de descrição obrigada então apoiadores por estarem aqui fazendo história a história do Literature muito obrigada a todos vocês que estão me assistindo até este momento ou que assistiram o vídeo um grande beijo para todos vocês e até o próximo tchau 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 tchau